Uma sucessão de protestos terminou com mais um ônibus incendiado, dessa vez no bairro Nova Suíça, em BH. O crime na noite passada seria em retaliação à PM. O ônibus que fazia a linha Sarzea do Belo Horizonte foi parado, segundo testemunhas, por moradores da Vila Ambrosina, que obrigaram o motorista, o trocador e os passageiros a descerem. Os vândalos atearam fogo. O veículo ficou completamente destruído. Segundo informações do boletim de ocorrência, os manifestantes protestavam contra a morte de um jovem de 16 anos. O rapaz estava na companhia de outro adolescente dentro de um carro roubado que se envolveu em um acidente na região. Os moradores acusam a PM pela morte.